Eu cheguei tão longe, eu não voltarei atrás. Depois de tudo que sacrifiquei, o que irei me tornar? Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Frizz, estou de volta com mais um episódio de Showdown of the Tomb Raider. Vamos aqui continuar a nossa aventura com a nossa querida e belíssima Lara Croft. Vamos lá então. Quem está acompanhando a série aí, eu agradeço muito desde já. Se já puderem deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Cadê o cara? O que foi isso? O que é aquilo? Será que tem uma tribo canibal? Cadê os reforços? Os reforços estão a caminho. Então mandem eles te apressarem, merda! Eu estou avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo o que eu vi foram garras, presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração para o senhor. Eles nos atacaram, só que eu estou gritando, ossos... Acabou, você está a salvo. Meu Deus! Está melhor agora? Estão por toda a parte. Só precisamos esperar até os reforços chegarem. Mais um ali. O pessoal já está na floresta há tempo demais. Está afetando a cabeça deles. Fudeu. Encontraremos quem fez isso. Esparei, viu? Esparei, 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 não dá! Ai meu Deus! Caralho, caralho, caralho! Ai meu Deus! Não há vergonha! Onde que dá vida mesmo que eu esqueci? Não há vergonha em desistir. Não muito. Não muito. Estamos aqui. Nos dê em 60 segundos e entramos. Ah, peguei. Mais reforço, droga. Para onde foi? Para onde foi? Para a esquerda. Para a esquerda. Essa não foi. Para a esquerda. Não há vergonha em desistir. 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 Não há vergonha. O que são essas criaturas? Não tem espaço suficiente para isso. Tem que ter um jeito de sair daqui. Talvez na direção da qual eles vieram. Tem que ter um outro. Esses bichos aqui, hein? Pelo amor. O que é isso? Eu não tenho medo. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Cacau Impossível Não posso levar mais nada Louco, tudo cheio já, Lara Tudo cheio, não posso carregar mais nada Certo Agora nós temos que ir pra onde Pra lá Não posso carregar mais nada Caminho de volta Tá bem perigoso, hein Você tá louco Meu Deus, cadáveres por toda parte As criaturas os mataram Mas por quê? Jonah, Abby Ei, Lara Eu vi uma coisa A trindade tá sendo Caçada por alguma Criatura Se bilava e se movia muito rápido Lara Tá parecendo a lenda do pistaco Tá brincando com a gente? Não Eu sei o que vi Você tá segura? É, eu já tô voltando Meu, hein Tá virando Um jogo de terror Eu tô com medo já Impossível Não posso levar mais nada Tudo cheio Tudo cheio Nossa Vamos pra cá mesmo Ufa, cheguei num acampamento aqui Bom, vamos ver as minhas habilidades Tem três pontos Eu tô na dúvida Vamos ver aqui Aumente a quantidade de recursos Manufaturados e coletados Em cada fonte Só que esse aqui É muito bom Ó Não, não é esse Não, não é esse Esse aqui, ó Roupas e vestígios Requerem menos recursos Para serem restauradas E esse aqui É Nunca caia Ou se agarrar Em beiradas Isso aqui é bom Tô com dois pontos Isso aqui é bom Na hora do combate Ele é bem útil Muito bom Bom, beleza Agora Vamos ver aqui Peguei mais habilidade Tem mais ponto O que é isso aqui? Enquanto vocês tiverem um galho Ah, tá Aquele lá que eu peguei É que algumas habilidades Não requerem pontos Para você Para você pegar aqui Ó Temos quatro melhorias Para o fuzil Fuzil Olha aí Vou melhorar o dano dele Que precisão Cabeça de tiro E o tempo de recarga E o tempo de recarga Para o nosso arco Temos uma melhoria Que é Velocidade de saque E para a nossa pistola Duas melhorias A precisão Que é muito bom E mais nada Acabaram-se os recursos Na parte de investimento Não temos nada De fazer Que também não Tá Beleza Então Tudo ok Ele está falando Que ainda tem Três melhorias Tá Beleza Vamos embora Continuar aqui Encontro de jornal Nas ruínas Eita O que aconteceu Carregando No meio Assim Do nada Coisa mais feia Bom A ruína Tá É Tá ali dentro Ele tá ali dentro Jona Estamos aqui embaixo Vocês estão fazendo Embaixo Seus safadenhos Ei Já esteve lá embaixo Estávamos esperando O que acho Que vamos encontrar O mural mostrava Uma série de provações Acho que sei Outro jeito De atravessar Certo Eu vou na frente Eu te vejo Do outro lado Ah lá Passa no vão Ali Vai E você quebra Tanta coisa E não consegue Quebrar isso aqui Para a sala Nossa Que queda é essa Nossa A queda é bem ruim Vou pegar aquela Aquela Alga Achei Será que é aqui? É Nossa Que vãozinho Se fosse um pouquinho Mais gorda Você não passava Aí Ó Vários corpos Ficaram presos Aqui Morreram Aqui Calma 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 Aí Lá Lá Vem esses bichos Chato De novo Toma Enguia Ali Deixa a enguia Passar De boa Ali Ah Uma ali Ah Mas que ridiquio Por que você mandou Com a faca Lara Boa Ah Bom Eu achei que já ia morrer Já Agora Vai 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 Jona, eu estou em algum tipo de caverna. Há sinais de que pessoas estiveram aqui. Jona? Jona, eu vou me ouvir. Acho que ainda estou no caminho, na aprovação da aranha. Vou chegar lá em cima. O que tem aqui? Vamos ver. Tem que subir ali. Esses túneis aqui. Eita. Minério de Jade. Vixe, eu voltei. Ah, você não sobe ali? Vai por aqui mesmo, tem que vir. Acho que eu fiz o caminho ao contrário. Acho que agora eu estou no caminho certo. Tá, mas e aí? Pulo pra onde? Ah, prender-se a paredes rochosas. Arremesse seu machado arpeu com o quadrado enquanto salta. Ah, que jumenta. Oh, desgrama. É agora, hein? Nossa, tem que subir tudo de novo essa merda. Oh, jumenta mesmo, hein? Saco. O que é isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ainda estou seguindo para o oeste. Estou descendo. Tem um rio subterrâneo. Encontrei uma fogueirinha. Para salvar o jogo. O que tem no final dessas provações? A cidade oculta, mas o que mais? Espero que o Jonah esteja bem. Tchau, tchau. Você vai gostar. Me siga também no Twitter, ChrisGamerBR. E muito obrigado.